Estou falando das gerações nossas e antes das nossas. Já não direi as gerações dos nossos filhos, todos os nossos netos. As gerações nossas e antes de nós. Havia quatro que nasceram no Porto. Só olhamos os meus irmãos. E era o meu tio António, que era o irmão mais novo. Os três irmãos, que eram o meu pai, e os seus dois irmãos, que eram o seu tio, que era o nosso pai. Era o Zé, que era o segundo, que era o meu padrinho. E era o António, que eram mais novo, os três. Depois disso, eu como pai e o meu tio Zé, o seu irmão e o Marcelo, o meu tio António, que nasceu no Porto, e depois nascemos nós, os três, no Porto. E isso era uma questão, uma questão que o meu pai fazia, a questão de dizer, que o Gustavo, que os filhos deles, de onde não fossem do céu, não fossem do céu, não fossem do Porto, portanto, nós nascemos no Porto. Então, depois, os nossos filhos, o ideal que estava aí para nascer, nós não se sentamos no Porto, etc., etc., e nós todos nos sentamos no Porto. Viremos a vida, no sentido, menos comercial e mais na área dos serviços. Eu sou o economista de São Paulo de Contas, o Manuel Manuel, que foi o comandante que hoje está a formar da TAP, e o Luís Eduardo, portanto, a nossa vida purificou-se para vivermos dessa filosofia, sem nunca deixar-nos de recordar o mercado hoje, sem nunca deixar-nos de recordar a prioridade. As vezes que eu fiz, que era para ir para a Fabulária, de forma meia, que iríamos poteciar, hoje, martes, eu quero descer a boa da boa vista, a boa da vista, a boa da vista, a boa da vista, a guardar o nosso canal ao contrário, para ir para o seu, ir para o nosso grupo, e jogar, olhar ao Viúpa, ao Estrela do Rio de Janeiro, na Revolução do Freio, etc., etc., as muitas delas que a gente pode, para o nosso grupo. Agora, o doutor, a palavra é a sua profissão, que diz-lhe o senhor. O senhor, o Mercado Anjo, quem descreve bem o Mercado Anjo, é o senhor. Eu consigo pôr lá dentro do armazém que não conheci, os armazéns de nota, os grandes armazéns de Santo António, os grandes armazéns de Santo António, Também a Rio de Janeiro, a Leonardo ao lado, não é? Eu consigo pôr-me lá dentro, numa paisagem que eu muito pequeno conheci, e vê-la, ver a empregada a subir com as manadas de lenha, e essa paisagem já não está linda, hoje é o Colério do Shopping, não é? Não, hoje é o Mercado Anjo, 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 com a Universidade de Scotland, é o Deputado Anjo. O Mercado Anjo é uma Alaformona igual ao que foi até o aeroporto de 2001, a Pretty First Line é umainação na quadromania, eu acho... acho que a alteração na quadromania é uma pluggeduária, há quem seja contra não, mas acho que a After Years형... Alice Lewis, que estava aqui a fazer referencia, Ela começou por fazer referência, quando disse para ser eu a passar a usar a palavra. Eu sempre que ela estava a pensar, o que é aquilo que eu tenho aqui? Neste livro, que é culto, porque nem sequer era para ser livro, foi uma mera palestra, que eu uma vez fiz e partilhava com o escritor Mário Claudio a convite daquele editor admirado para José Cruz Santos, querendo fazer elogio ao agente de Andrade e comemorar a publicação dos britânicos, ou não sei quantos, da cidade, dos seus estudos, resolveu, portanto, promover a realização de uma palestra que acabou de ser uma palestra conjurada, porque pediu a duas pessoas, a mim e ao escritor Mário Claudio, para falarmos sobre o Eugênio de Andrade e o Porto, o Mário Claudio, uma perspectiva da obra poética e uma perspectiva da obra em prosa. Se conhecia relativamente bem a obra, quer a poética, quer a em prosa, quer a mais pequena, quer a prosa, do escritor Mário Claudio e o Eugênio de Andrade, mas enfim, aprofundei com cuidado toda a obra em prosa, aqueles três ou quatro livros que eu tenho, curtos mas densos e carregados de uma leitura mais alta que o Leitão, e sempre um texto cuja criação literária provocou, chegou por este caminho, assim é melhor dizer. Mas como é que eu vou falar do Eugênio de Andrade sobre o Porto e, naquele momento, criar ideias e pensar como é que isto devia ser construído, acordei uma ideia de saber que ele tinha chegado aqui ao Porto nos anos 50, e aí depois eu vou falar do Eugênio de Andrade sobre o Porto e a Fulmeira, e eu vou falar do Eugênio de Andrade sobre o Porto e a Fulmeira.